Música Atrasa até o Gabriel, vai tentar o lançamento na inversão Olha só, bom passe para o Carlos Augusto na linha de fundo Amaciou, vai cruzar, levantou, Regis de cabeça Gol do Corinthians É dele, é de Regis, aos 46 dos acréscimos O Sernosa, de costas para o gol, ajeitou para o Júnior Urso, de volta para o Sernosa Regis, boa chance, limpou, tentou a finta, Regis bateu Gol do Corinthians Regis, Regis, 18 minutos do segundo tempo Regis, 18 minutos do segundo tempo Regis, 18 minutos do segundo tempo Regis, 18 minutos do segundo tempo